Depois do evento do Hall das Lendas, a EA deslanchou a lançar goleiros aqui no FC Mobile. E eu tenho testado consistentemente grande parte deles pós-lançamento pra trazer pra vocês um feedback se vale ou não a pena você estar utilizando, até porque alguns deles são bem acessíveis. E hoje a gente vai falar do goleiro Robert Sanches do Chelsea Espanhol, que foi lançado na semana passada junto com o evento do Gostosuras ou Travessuras. Seria o Robert Sanches um top goleiro? Seria um goleiro ali que é muito confiável ou então um goleiro bugado? Nesse vídeo aqui a gente vai saber. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você está utilizando essa carta ou qual goleiro você está utilizando. E pra começo de resenha, rapaziada, ele é um goleiro de geral 100. Então, obviamente, dava pra pegar tanto de graça quanto pegar em algum pacote pago. Até porque sabemos que lá dentro do evento, o limite de ger das cartas semanal é o 100. E na semana passada ele saiu bastante, tanto em pack de 3 mil joias, quanto no pacote lá dentro do evento, entre outros. E muita gente aí ficou se perguntando, será que vale a pena eu estar colocando esse goleiro na meta? Pois bem, galera, eu fiquei uma semaninha com esse goleiro testando, comprei o ali na joia vermelha pra saber se é um goleiro bom. A princípio é um goleiro avaliado em 364 milhões, se você diretamente pagar ali pelo valor do goleiro. E ele tem stats até bem legais, até porque, ó, como vocês estão vendo, ele tem elasticidade 107, posicionamento 107, manejo 105, ainda por cima, reflexo 108. 96. Mas o grande ponto desse jogador, galera, é a altura, e necessariamente perna boa, até porque, mal ou bem, um goleiro com perna boa 4-5 tá ok. E o 1-97 é aquele tipo de goleiro que a gente gosta. Mas se aprofundarmos na ficha, na reação, no manejo, entre outros, é uma carta extremamente atrativa. Ela reúne tudo que talvez um goleiro top do jogo teria que ter. Mas infelizmente é um goleiro sem grandes características especiais, mas isso não faz tanto a diferença. E pra vocês terem ideia, eu desembolsei cerca de 500 milhões de coins pra testar essa lenda. Então, por isso que eu acho que vale o seu like. Bora lá pro meu celular pra gente conferir as stats, assistir os lances e eu dar um feedback pra vocês. Aguarde, por favor. E pra vocês terem ideia como o Robert Sanches ficou uma carta bem top, ó, ele atingiu 162 de elasticidade, 162 de posicionamento, 145 de manejo, reflexos, 163, chute, 133 e físico, 129. As stats aprofundadas ficaram dessa maneira, né? O manejo dele ficou muito top, se a gente analisar a reação também, reflexos também e elasticidade bem bacana também. A cartinha ficou bem atrativa de maneira geral. Bora lá assistir uns lances dela furupada aqui, dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês, e a gente já volta. Música 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 E simbora trocar uma ideia sobre a performance do Sanches. Saídas do gol perfeitas, Música 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 Música